This is John Breyer's CNNI Report, directly from Gama, in the Cultural Conference of the City of Gama, today, July 20, 2013. Hoje, 20 de julho, 2013, Conferência de Cultura do Gama, John Breyer's CNNI Report. Aqui com o nosso jornalista da portal Gama Cidadão. Lascos, falar inglês comigo. Fotógrafo. Não, não, é porque depois eu vou pôr a tradução. É só a entrada que é em inglês e português. E aí, beleza? E aí, como é que tá aí a sua experiência na cultura do Gama? De cultura eu só entendo os rock que eu escuto lá no meu carro, lá em casa. Não, mas falando sério, você que tá... Estamos aí lutando pra melhorar a cultura do Gama e a cultura do Brasil. Eu tenho acompanhado aí o seu trabalho aí, jornalístico e, né? Estamos bem parados aí, mas estamos voltando aí. Não, mas tá de parabéns aí o trabalho do portal. Obrigado. E aí os movimentos sociais também aí, as manifestações aí no Gama. Vamos mudar esse Gama aí e derrubar... Acorda, Gama, né? Acorda o mundo, né? Tem que acordar o planeta. Se o Gama acorda, o planeta acorda. É isso aí. Mas é isso aí. Não pergunte em inglês não, nós vamos lá. Beleza. Rapaz, eu morri de vida da propaganda do Joel de Cultura. Então, como é que é seu nome? Berg. Berg, é o Berg. Ah, e aqui, fala teu nome aqui pro pessoal saber. Ronaldo. Meu nome é Ronaldo. Ronaldo. Quem quiser me ADD lá no Facebook, é Ronaldo Borges. Só colocar lá que você vai ver um cara muito simpático. Beleza. Não bonito, mas simpático. Valeu, Ronaldo. Então, você é o Berg? Berg, isso. Beleza, Berg. Você faz o quê? Você é professor? Não, eu componho a sociedade civil organizada no Gama, através do Fórum Comunitário do Gama, que é um espaço de debate pra todo cidadão gamense que queira discutir os problemas da nossa cidade e propor soluções. Mas o teu foco de trabalho, qual é? Todo ele. Toda parte, não só cultura, mas também criança e adolescente, transporte, em todas as áreas. Ah, você trabalha na sociedade civil, nas ONGs, no terceiro setor. Isso. Apoiando as políticas públicas. Justamente. Entendi. A gente quer discutir o que está sendo feito na nossa cidade e propor soluções. Tá certo. É isso aí. E aí, como é que está sendo a experiência hoje aí nessa conferência, assim, no apagar das luzes, né? No correr da... Isso, é. Na verdade, essa pré-conferência que a gente está tendo hoje aqui no Gama, ela vai servir de base também pra quarta conferência distrital de cultura. E o que a gente espera é que as vozes das RAs, ou seja, as vozes das cidades satélites, sejam ouvidas nessa quarta conferência de cultura, pra que a gente não tenha mais o problema que a gente tem tido aí com a cultura, que é um orçamento todo direcionado de acordo com a vontade política e que não atende a cultura nas cidades, muito menos aos artistas das cidades. A gente quer fazer a cultura acontecer de forma que a cidade e a sociedade evoluam junto com ela. Beleza. Vai ser postado aí, logo, logo, vai estar hoje ainda na rede. Tranquilo, obrigado. Valeu, irmão, gratidão.